A tarde de terça-feira de carnaval em Caxias foi tranquila. Na área central da cidade, incluindo o calçadão Afonso Cunha, nenhum movimento de pessoas ou veículos nas ruas. Nossa equipe encontrou apenas alguns vendedores ambulantes que vieram de longe tentar vender produtos de cama, banho e bonecos de personagens infantis. Este aqui, que veio da Paraíba, até conseguiu vender algumas peças, mas nem ele, nem a cliente quiseram gravar entrevista com nossa equipe. O movimento mesmo, só neste bar, no bairro Pirajá. Aqui, a proprietária disse que as vendas foram garantidas, até melhor que no mesmo período do ano passado. As vendas são razoáveis, geralmente o pessoal fica mais na concentração do corredor da folia, mas em relação ao ano passado, está bem melhor que este ano. Mas segundo ela, o que chamou a atenção dos clientes mesmo foi o bloco Loura Folia, que arrasta foliões há cinco anos. São 180 pessoas, estamos aguardando aqui o nosso bloco Loura Folia, que já tem cinco anos, e estamos aguardando as pessoas chegarem. No momento que nossa equipe esteve lá, os foliões já estavam começando a chegar, mas a expectativa era para mais tarde, lá para o início da noite, que seria a hora da grande movimentação. Meu coração está misto pela galera, está tudo de bom, maravilhoso. Já está preparado? Na hora, com certeza. Carnaval é assim, muitos aproveitam para faturar um dinheirinho extra, mas a grande maioria quer mesmo é cair na folia. Música Música Música